Senhoras e senhores acadêmicos, Senhoras e senhores, amigos que nos acompanham pela internet, damos sequência hoje ao ciclo de conferências sobre a crônica e a cidade. Todos nós sabemos que a crônica é um texto que encontrou nos meios de comunicação, nos meios de comunicação de massa, notadamente nas revistas e nos jornais, o seu aliado, o seu grande alimentador. A rigor, o seu principal e dominante instrumento de divulgação, embora em segundo plano, venha frequentando também os espaços do livro, quando ultrapassa, na linha que foi aqui demonstrada por Eduardo Portela na primeira conferência, quando ultrapassa aqueles limites que o consideravam um gênero menor e se converte num gênero literário com características próprias. e é precisamente um cronista com presença em jornal, a rigor no jornal, o Estado de São Paulo, que nos falará hoje sobre a crônica um gênero democrático. E esse jornalista se chama Humberto Werneck, que está aqui ao meu lado, que nasceu em Belo Horizonte, em 1945, e, perdão, eu errei aqui, eu errei lá, não, é um selo de Minas, é que está aqui. Mas eu sou um favor da democracia. O selo de Minas Gerais. Está bom. Democracia crônica. Ainda bem. Perdão, foi um equívoco. Um lapsus língua, provocado por um lapsus calum, se me permite, o latinório. Humberto Werneck nasceu em Belo Horizonte, em 1945, vive em São Paulo desde 1970. É jornalista desde 1968, tendo-se iniciado no suplemento literário de Minas Gerais, sob o comando de Murilo Rubião. Como repórter, editor ou redator-chefe, trabalhou no Jornal da Tarde, na revista Veja, na revista Isto É, no Jornal do Brasil, na revista L e na Playboy, entre outras publicações. É cronista, como eu disse, do jornal Estado de São Paulo, onde escreve aos domingos no Caderno 2. publicou, entre outros livros, O Desatino da Rapaziada, Jornalistas e Escritores de Minas Gerais, que aqui está, O Santo Sujo, A Vida de Jame Ovale, Chico Buarque, Tantas Palavras, O Espalhador de Passarinhos e Outras Crônicas, Esse Inferno Vai Acabar, Crônicas, O Pai dos Burros, Dicionário de Lugares Comuns e Frases Feitas, Pequenos Fantasmas, Contos. Organizou, entre outros livros, Bom Dia para Nascer, Crônicas de Otto Lara Rezende, na Folha de São Paulo, O Rio é Tão Longe, Cártas de Otto Lara Rezende a Fernando Sabino, Boa Companhia, Crônicas, Santologia, Vultos da República, Os Melhores Perfis Políticos da Revista Piauí, Minérios Domados, Poesia Reunida de Hélio Pelegrino. Com a palavra, Humberto Werneck, Que nos vai falar sobre a crônica Selo de Minas. Muito obrigado. Muito boa tarde. Obrigado por terem vindo. Eu acho que não tem tanta gente no centro do Rio, desde ontem, naquela manifestação. Bom, eu acho que o que me traz aqui é a minha paixão pela crônica. Eu pertenço àquela primeira geração, a quem os professores de colégio deram crônicas para ler. Aí me refiro a... Estou falando da Idade Média, 1950 e alguma coisa. E, como mineiro, sempre muito ligado a esse grupo, muito influenciado por esse grupo, que inclui grandes cronistas, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, o Atulara Rezende. Eu estou convencido de que a crônica é, sim, um selo de Minas. É uma das marcas de Minas Gerais. Dentro disso, vários recortes poderiam ser feitos. Eu poderia estar aqui falando, digamos, de Paulo Mendes Campos, que eu acho que foi um dos maiores. Talvez não tão bom quanto Rubem Braga, mas me parece que era um cronista que tocava mais cordas. Ele fazia o conto, ele fazia o poema em prosa, ele fazia o pequeno ensaio. Enfim, eu pensei muito em falar de Paulo Mendes Campos. Poderia falar também do Fernando Sabino, cujos 90 anos de nascimento transcorrem agora no próximo sábado, que é um grande mestre, que a gente sabe da história curta. Poucas pessoas sabem contar uma história com aquela rapidez, com aquela eletricidade, com aquela essencialidade. Não é difícil cortar uma vírgula aí. Mas a escolha que eu fiz dentro desse tema da crônica Selo de Minas são dois cronistas, um deles muito conhecido, que é Carlos Drummond de Andrade, mas uma produção do Drummond, cronista, que bem poucos conhecem, que é aquilo que ele escreveu no jornal Minas Gerais, que é o Diário Oficial de Minas, aquela coisa tremendamente árida, entre 1930 e 1934, antes de vir para o Rio de Janeiro, Drummond cronicou ali, sob o pseudônimo, de Barbazul e Antônio Crispim, 133 crônicas. Vou falar um pouco sobre isso. É esse livro que poucos terão visto, porque, inexplicávelmente, esse livro não circula, não é reeditado. Bom, o outro cronista, ele tem em comum com Drummond algumas coisas. Ele é totalmente desconhecido, acho que da maioria das pessoas. Ele nem é um brasileiro, ele é um português, chamado Alfredo Camaratti. Quem é esse camarada, camaratti? O Alfredo Camaratti era um português, arquiteto, engenheiro, músico. Veio para o Brasil aos 32 anos. Aqui ele fez crítica musical no Jornal do Comércio. Acho que algum dia alguém precisava recuperar isso. Eu sou um pouco apaixonado por essa ideia de descer aos arquivos e apanhar preciosidades que lá estão. E foi o que fez o grande Eduardo Friero com as crônicas, 54 crônicas que esse Alfredo Camaratti escreveu durante o ano de 1894, que foi o início da construção de Belo Horizonte. Nosso tema geral é um pouco crônica e cidade. Eu acho que cabe aí direitinho. Eu não sei se há algum outro cronista que tenha registrado nesse gênero os começos de alguma outra cidade de prancheta, como foi Belo Horizonte. Não sei se... Eu conversei com a Vera Brant, ela não me deu notícia de algum cronista brasiliense que tivesse registrado o fazer daquela cidade. Goiânia também não, Palmas, muito menos. Esse camarate, como eu disse, ele publicou 54 crônicas que oferecem um interesse muito grande para quem queira conhecer aquela gente, aquele tempo, aqueles costumes, no momento em que os candangos lá do século XIX estavam construindo uma nova cidade. Mas não é só isso. Ele não é um mero... O que ele deixou não é um mero repositório de informação para uso de sociólogo, para uso de... de... historiadores. Vem a ser apenas, assim, o único registro, o único registro de uma vida ebuliente ali naqueles momentos. Bom, o Eduardo Friero, como eu disse, nos anos 50, ele descobriu esse camarada, desceu lá as hemerotecas, catou aqueles velhos recortes, escreveu sobre Camarate, infelizmente morreu sem ver essas crônicas publicadas num número especial da revista do Arquivo Público Mineiro. Isso saiu em 1985. Saiu numa edição, enfim, aquela coisa de... publicação oficial com uma introdução deixada por Eduardo Friero, como sempre, muito caprichada, e também um outro texto de... de Francisco Iglesias. Eu não posso imaginar, dificilmente conseguiria imaginar, dois padrinhos melhores para esse acervo deixado por esse homem. pois bem, ele chega a Minas Gerais em 1893, e em 1894, ele está em Belo Horizonte, ele está em Sabará, que era uma cidade próxima de Belo Horizonte, ficava duas horas de lombo de burro de Belo Horizonte, e ele registrou uma série de histórias muito, muito pitorescas daquele começo. eu queria mencionar algumas aqui, porque eu acho que vale a pena e dedico esse esforço à esperança de que alguém finalmente apanhe essas crônicas e faça disso um livro, venho tentando a tempo sem êxito, uma edição comercial, porque eu acho que merece. interessante ver as observações de Camarate sobre essa gente mineira, assim que ele chega, ele achou que era um povo bom e hospitaleiro, mas era um povo, assim, dizia ele, inerte, um povo incapaz de perceber o que estava acontecendo, o que estava se fazendo ali, uma cidade que havia muitas oportunidades de negócios que os velhos mineiros do antigo povoado de Curraldo e o Rei não se davam conta devidamente. Um camarada, um fazendeiro, por exemplo, abriu um hotel, foi preciso que alguém implorasse para que ele abrisse um hotelé com os hotéis naquela época. O único, esse foi o primeiro, era, tinha instalações muito rudimentares com o chão de terra abatida. E ele conta com muita graça o Camarate que ele, que o dono desse hotel, por exemplo, ofereceu a ele um quarto especial. O Camarate é desses sujeitos, desses estrangeiros que nos revelam alguma coisa sobre nós, sobre nós mineiros, então, com muita graça, ele fala do adjetivo especial que se aplicava a tudo em Minas Gerais quando você queria dar uma melhorada. Ele falou, vou te arranjar um quarto especial. E levou ele a um lugar que havia também um leito especial e apresentou a ele um móvel de jacarandá com os pés torneados, cabeceira hornada com quatro balaústres, havia ainda em cima uma tábua meio balossante ali. E ele disse assim, aqui dormiu o célebre Tiradentes. ao que o Camarate respondeu, coitadinho, porque nesse momento ele tinha encostado, ele tinha se apoiado no que ele chama daquela caranguejola desconjuntada, que ao simples contato da mão dele, aquilo já balançou, já arranjeu de todos os jeitos. Mas o pior estava para vir, ele se deitou, isso foi na primeira noite desse camarada nesse lugar, e se deitou no meio do sono, sentiu uma picada, e quando despertou, ele olhou, tinha uma mancha no lençol, e ele escreveu então o seguinte, este sangue na sua exígua transfusão para as minhas veias, era um percevejo, evidentemente, esse sangue na sua exígua transfusão para as minhas veias era uma parcela do sangue do célebre Tiradentes. E então comecei a sentir-me grande, imenso, perpetuado na história, glorificado na poesia e encaraptado numa coluna de granito elevado às glórias do martírio em cima de um patíbulo. Quer dizer, o cara era engraçado, ele escrevia com muita graça. Ele achou muito interessante também a falta de imaginação geral da culinária local, por exemplo, nesse hotel onde ele pousava, ele pagava, segundo ele, uma quantia altíssima de 5 mil réus de diária, incluía um almoço e um jantar. A comida era o seguinte, o almoço, era um feijão, um arroz, carne de vento, carne de vento é uma carne de charque, um tipo de carne de charque pouco salgada em mantas finas que põe para secar no vento, daí esse nome. E às vezes, carne fresca, batatinhas fritas e café. O jantar, feijão, arroz, carne de vento, carne fresca, às vezes, batatinha frita e café. E que, em determinado momento, o Alfredo Camaratti dá notícia de um grande progresso na cidade, que era o primeiro hotel que tinha soalho, tinha tábuas no soalho, em vez de terra, tinha aquilo ali, o que era uma total novidade. Ele se impressionou muito com, se impressionou mal, com o aspecto dos moradores do Arraial. Escreveu ele, o tipo geral deste povo é doentio, magros, amarelos, pouco desempenados na maioria, havendo uma grande proporção de defeituosos, aleijados e raquíticos. A se ouvir, isso não combinava com a amenidade do clima, o famoso clima de Minas, com o ar seco e batido, quase constantemente pela brisa, com a natureza do solo, que é magnífica, e o pantagruélico apetite que tem todos os que por aqui têm vindo e que, em mais de um mês de residência, já iriam percebendo sintomas e prenúncios de mal-estar futuro. Ele achava que esse problema desse aspecto doentio do povo se resolveria com uma outra alimentação. Ele tinha ideias a respeito de tudo, é bem interessante. E que um regime permanente de feijão e arroz, diz ele, tinha surtos de indignação contra algumas coisas, um regime permanente de feijão e arroz com algumas raras surtidas pela carne de vento, não pode levar ninguém a ostentar faces rubicundas e bochechudas de camponeso minhoto, que recheia e alaga o estômago com carne, frutas e generoso vinho. Ele se interessou muito também por um grande assunto da época, a construção de Belo Horizonte, como vocês sabem, foi um tema muito polêmico, havia grandes adversários da transferência da capital de Ouro Preto para lá e no meio disso aí criou-se uma lenda de que Belo Horizonte, antiga Curral del Rey, era um núcleo habitado por papudos, homens que, pessoas que tinham um bócio endêmico, causado, diziam alguns, pela água. Tanto que o lugar ficou conhecido como Papudópolis, na boca dos principais adversários dessa mudança. Eu me lembro aqui de um que era especialmente irado no seu combate a essa mudança da capital, que era o padre José Joaquim Correia de Almeida, um poeta satírico que nasceu em Barbacena em 1820 e lá morreu em 1905. Era um padre meio encapetado. O Raimundo Magalhães Jr. conta que ele chegou a ter as ordens suspensas porque ele saiu espalhando umas coisas muito divertidas que eu vira numa confissão de uma beata. Faça ideia o quê? Camilo Castelo Branco via nele um poeta de valor com vários livros publicados. O padre Correia bateu boca literariamente com Augusto de Lima, um atacando, outro defendendo a mudança da capital. A polêmica, rimada e metrificada, causou sensação em ouro preto durante meses. Pois bem, foi esse padre que mais contribuiu para espalhar essa lorota entre os habitantes de Belo Horizonte que eles eram papudos. Isso teve consequências. Muitos funcionários públicos de ouro preto foram, quando foram transferidos para Belo Horizonte, eles faziam vir de ouro preto uma água, eles se recusavam a tomar aquela água de Belo Horizonte. assim como alguns deles levaram o governo do Estado a construir na Praça da Liberdade, eu já vi foto disso, talvez vocês conheçam também, uma réplica do Pico do Itacolomi, que era uma coisa absolutamente grotesca, mas para matar um pouco ali a saudade de ouro preto. Pois bem, o nosso camarote, ele saiu a campo para ver se realmente era verdade, se tinha essa coisa do papo e diz ele que não. Que ele achou apenas de 15 a 20 papudos, além de duas cabrinhas papudas que foram apresentadas a ele. Ele se impressionou também com uma quantidade de casamentos consanguíneos na população lá de Curral do Rei. Quase todas as famílias de Belo Horizonte têm por hábito contrair matrimônio entre parentes e das muitas que me citaram o número de raquíticos e defeituosos era espantoso. Ele achava que o problema poderia ser resolvido com a inoculação de novos agentes de povoação. Ou seja, não sei se ele pensava em alguns garanhões importados para melhorar a raça ali. Promoveria uma mescla, uma forçada mescla com que os filhos e netos do povo de Belo Horizonte hão de vir a ser desempenados, esbeltos e robustos, quer queiram, quer não queiram. E esse dia, aliás, segundo ele, não estava tão longe assim, que ele estava observando que os moços mineiros poderiam não ser exatamente homens bonitos, mas que o velho mineiro é quase sempre mais bonito. Uma coisa curiosa, não sei se a pessoa vai envelhecendo e imbonitando naquela época lá. Dessa beleza veneranda que inspira respeito e simpatias. Um como que respeito filial que sentimos por aquelas alvas barbas cuidadas, quase sempre com agarridice, se não imprópria, pelo menos muito pouco de esperar-se num ancião de 70 anos. Quanto ao lugar, fisicamente, ele adorou, ele achou maravilhoso e extrapolou, ele tinha uns rasgos assim, ele disse, se no Brasil há paisagens que se assemelhem, embora ligeiramente, já descontava, as da Europa, é com certeza em Belo Horizonte. Quando contemplamos um ponto de vista dessa localidade, recebemos, desde logo, no seu conjunto, uma impressão idêntica à que sentimos diante das paisagens do sul da Itália, da Espanha e de Portugal. Não sei de onde ele terá tirado isso, mas enfim. Ele gostou das casinhas pequenas lá do Arraial, quase todas com a modéstia e encantos de verdadeiras chopanas, as ruas sempre margeadas por sebes, todas no mais gracioso desmancho e irregularidade. Grupos de verdejantes bananeiras destacando-se muitas vezes sobre os tons verde-azuis dos eucaliptos, rochedos das mais atormentadas linhas, entre os quais surgem pitorescas quedas d'água. e por aí vai. Tudo isso, segundo ele, estava a pedir urgentemente os pincéis de algum pintor, de algum pintor grande, e ele pensou especialmente no Corot, o pintor francês Corot. Enfim, eu passei aqui um pouco de algumas das observações. dele tem outras, haveria muitas, porque são 54 crônicas e quase todas elas muito interessantes. O Alfredo Camaratti dizia, o frieiro, nos anos 50, ele merecia dar nome a alguma coisa em Belo Horizonte. Belo Horizonte desconhece Alfredo Camaratti, recentemente se deu a ele uma, se deu o nome dele a uma avenida que não fica ali longe do Mineirão, perto da Pampulha, e eu tenho a impressão que para esse homem que prezava tanto a paisagem, ele não deve estar mal satisfeito de saber que tem avenida Alfredo Camaratti e está em um lugar bonito. Bom, agora o Drummond. O Drummond, como a gente sabe, pôs o pé na imprensa com 17 anos, quando ele, na Praça de Estação de Belo Horizonte, ele foi bater na porta de um jornaleco chamado Jornal de Minas, que funcionava ali embaixo, ofereceu uma crítica de cinema, um filme chamado Diana Caçadora, enfim, e ali ele começou a ser jornalista, digamos. Ele escreveu muitos artigos nesse jornal, depois no Diário de Minas, que foi assim, involuntariamente, uma trincheira do movimento modernista em Minas Gerais, como sabemos. Mas ele começou a ser cronista regular mesmo, foi nas páginas do Minas Gerais, em 1930, e iniciou essa atividade que, com pequenas interrupções, ele foi abandonar apenas em setembro de 82, quando ele, no Jornal do Brasil, escreveu uma crônica chamada Tchau e deu adeus a essa atividade. Pois bem, como eu disse, ele ia ali, nesse espaço de quatro anos, de 30, 34, até a saída dele aqui para o Rio, ele desovou 133 crônicas, metade como Antônio Cuspinha e metade como Barba Azul, em sessões diferentes, uma chamava Notas Sociais, a outra, Um Minuto Apenas. Eu não entendo por que esses textos não voltam, porque eles são absolutamente magníficos e está ali todo em embrião, todo maravilhoso cronista Drummond, com seu humor, com o seu lirismo, com seu olhar muito atento para os pequenos detalhes da vida da cidade. Ele é bem um cronista da cidade, aí que está. Talvez por isso é que até hoje um editor não tenha sacado esse livro dos arquivos para lançá-lo em uma publicação comercial. Eu acho que vale muito a pena. O Drummond chegou a ver um pouco isso, porque em 1984, portanto, há uns três anos da morte dele, por iniciativa de um pesquisador chamado Hélio Gravatá, essas crônicas foram levantadas, publicadas também como camarate na revista do Arquivo Público Mineiro, que tem feito essas coisas notáveis sem que ninguém, sem que pouca gente saiba, sem que muita gente não saiba disso aí. Mas quando saiu esse livro, que é um livro muito bem ilustrado, muito bem feito, em 87, já fazia alguns meses que Drummond estava morto. Pena que ele não tenha visto isso aí. Enfim, eu fico imaginando que Drummond era aquele, esse cronista, ele tinha entre 30 e 34, ele tinha, portanto, de 28 a 32 anos. Ele já era, já tinha estreado em livro ou por outra, ele estreou em livro ali nos primeiros meses dessa colaboração com a saída de alguma poesia. Ele já era casado com a dona Dolores desde 1925, já era o pai lá da Maria Julieta, já tendo sido pai também do Carlos Flávio, aquele menino que viveu apenas meia hora. E nem por isso deixava de ser um moleque. o Drummond, como a gente sabe, ele nessa, quando foi inaugurado em 1929 o viaduto de Santa Tereza em Belo Horizonte, o Drummond lançou aquela moda de caminhar não pela calçada, mas pelos arcos de cimento ali do viaduto de Santa Tereza. Aquilo até virou uma moda, virou uma espécie de um ritual de passagem para gerações literárias que vieram em seguida. a minha, inclusive, e eu não sei se a literatura brasileira ganhou ou perdeu com o fato de que até hoje ninguém caiu do alto daquele viaduto. Destaquei aqui alguns trechos dessas crônicas de Drummond para que vocês vejam como o olho dele era atento. Ele tinha um olho especialmente atento às moças. ele era muito ligado a isso. E, curiosamente, ele tinha um grandíssimo interesse por moda. Eu digo curiosamente porque o Drummond é um homem que parece ter nascido dentro de um terno e uma gravata. Eu consigo imaginar a mãe do Carlos Drummond tricotando um terninho para aquele homem formal e, no entanto, ele tinha uma grande ligação com esse assunto moda. Pela vida fora, não foi só nesses começos. A Marina Colassanti conta da elegância com que Drummond se vestia quando aparecia na redação do Jornal do Brasil com um envelopinho, diz ela, com um envelopinho desses mais baratinhos, com a crônica dentro, ele ia entregar aquilo ali absolutamente elegante. Vamos ver alguns trechos aqui em que ele fala de moças. Ele dá notícia do que acontece no menor movimentozinho na moda. Ele repara nas meninas espevitadas que vivem entre um blues de vitrola e um talkie. Aí nós estamos em 1930 aquela entrada do cinema falado, grande novidade em Belo Horizonte. Ele descobre ali perto em Lagoa Santa um sucedâneo para a falta de mar em Minas Gerais. A doce Lagoa Santa é o nosso balneário mediterrâneo, assim uma espécie de substitutivo urgente de Copacabana e outras praias que Deus presenteou ao rio para reviver ali o tempo das Nereidas e dos Tritões. Ele faz, às vezes, observações muito cáusticas, como como a gente sabe que é uma das marcas até da poesia dele, ele falando de um determinado pintor que andava por ali naqueles dias, ele diz assim, a propósito, ele mete um parêntese, a propósito, há em Belo Horizonte mais cursos de pintura do que pintores e mesmo matéria pinturável e todos prosperam sobre esse sol boníssimo. Ele é ligado também na, vamos dizer, na Night de Belo Horizonte, uma coisa que não se consegue imaginar. Em dado momento, ele recomenda aos leitores uma setacabana da alegria com a sua cobertura autêntica de sapé ao fim da linha de Carlos Prates. Bom lugar para beber um chope e se contar a história da namorada que nos enganou com o menino de bigodinho que joga no Atlético. Ele faz grandes ironias sobre o que eram os bailes em Belo Horizonte em 1930. Os leitores sabem o que é um autêntico baile belo-horizontino, a coisa mais melancólica do mundo. Meia dúzia de moças e muitos rapazes, uma infinidade de rapazes sérios e de óculos que meditam na metafísica das andorinhas e soltam longos e lentos suspiros interiores. O tédio, escorrendo pelas paredes como um visgo impalpável, imobiliza-se nas lâmpadas que iluminam sempre o mesmo tango de uma tristeza insondável e americana. alegria passou pelo salão rápida como um antílope. Passou e não deu confiança. Até meia-noite ainda há uma esperança de porto e salvamento, como diria o velho Camões, mas depois dessa hora as comportas do tédio se abrem sobre o salão e todos os convívos falecem às duas horas da madrugada para ressuscitar às onze do dia quando o ponto se abre nas repartições. assim a vida corre e nós corremos também. Ele fala demoradamente de modas chegando a Belo Horizonte do cinema e do footing. F footing não era propriamente uma novidade, mas ele se estende sobre isso. Se meu amigo Abílio Barreto, que era um historiador de Belo Horizonte, consentisse, eu acrescentaria algumas páginas à sua memória histórica de Belo Horizonte. Estas. E vai, os divertimentos frívolos, vulgarmente cognominados de cinematógrafos e footings, constituem em tais práticas a maior distração dessa gente, de seu natural mui recatada e pacífica, por forma que não há pelo arraial e nem se permitam outros modos e ardis de matar o tempo. Nos cinematógrafos e passeios ao longo das montras e bazares, dissipam na vila as horas que medeiam entre o jantar e cama, e enxergando o comboio da metrópole com as folhas contadeiras dos últimos feitos e notícias, toda a greia e se encaminha de novo para seus penates, valendo-se para isso da carruagem chamada táxi ou doutra, mais plebeia, que acorde pelo nome de bonde. Dormem os moradores de dez da noite às sete da manhã. E o sonho deles, se não mente a ciência das almas, aprendida no trato e comércio diário do animal humano, é povoado de amêndoas, visões, quais sejam, prêmios da fortuna, vitórias no amor ou no ludopédio e quejandos. Há um momento em Belo Horizonte o de fazer alguma coisa a não ser contemplar as moças que passam vestidas de azul. Toda a vida se concentra nesse pensamento e a luz que cai por entre as árvores e os prédios dá à cidade um brilho indolente, material como uma carícia. sempre as moças. As mocinhas do bairro dos funcionários amavam apenas um rapaz por ano, mas amavam tragicamente. tudo isso. muito leitura Enfim, a moda, a que eu me referi, e já vou fechando por aqui. Não por acaso, alguns anos atrás, talvez vocês saibam, que um grande estilista, Ronaldo Fraga, dedicou toda uma coleção a Carlos Romano de Andrade. Vejam só o que ele fala, ele era um bom observador. Assistindo ontem a reprise do Belo Brumel, eu fiquei pensando como é variável o conceito de elegância. Já não digo quanto a indumentária, esse aspecto puramente exterior e contingente do homem elegante, que muda de uma estação para outra, quanto mais de uma geração para outra. Falo, sim, dessa feição íntima, que não se reduz a palavras, mas se explica por atitudes e gestos, essa maneira de ser que distingue o homem de salão de um vendeiro indomingado. O leitor percebe o que pretende sugerir com isso, e que poderia ser esclarecido ou complicado com um provérbio mais ou menos assim. A roupa faz o homem que, por sua vez, faz a roupa. Ou por outra, a roupa bem feita dá ao homem rude que a veste um certo tom de polimento. Mas só o homem realmente polido imprime personalidade à porção de casimira bem talhada que o cobre. Ou, variando ainda, para escurecer mais a questão. O homem verdadeiramente elegante não precisa de alfaiate para afirmar-se, nem de alfaiate, nem de roupa. Mesmo nu, ele será um homem elegante. Ele abre, a certa altura, um capítulo dos vestidos. Vestidos longos, dai-me, enfim, a calma, aquele glosando o famoso soneto de Bilac. Assim, poetaria Bilac, se vivo fosse, ante a descida oportuna das roupas femininas, que veio restituir ao transeunte um pouco daquele sossego que os vestidos escandalosamente curtos lhes roubaram. Um pouco, sim, porque o diabo da moda tira em uma extremidade o que acrescenta na outra. E eu estou ouvindo decotes que anulam a ação pacificadora das pontas cumpridas dos vestidos. Há quem esconda as pernas para mostrar os braços. E como ambas essas partes do corpo estão no plural, o resultado é o mesmo. E, por sinal, que bem inquietante. Por isso, tive a cautela suficiente para dizer que os vestidos longos vieram trazer-nos um pouco de sossego, não muito. E para que muito? Não sou inimigo dos vestidos longos. Também não inimigo dos vestidos curtos. Para dizer toda a verdade, a questão é mais de corpos que vestidos. E onde se viu desclassificar esteticamente um corpo só porque tem mais ou dez ou quinze centímetros menos que outro. Assim, o vestido, forma transitória que não vale por si, mas pela harmonia, que compõe com o todo humano que é chamado a envolver. Forma que sugere ou revela, que esconde ou mostra. Em todo caso, forma inquietante, vestido bonito e colorido que encanta os nossos olhos sempre infantis. Minúsculo ou maiúsculo, pouco importa. Afinal, estas linhas deveriam ter um pensamento inicial qualquer. Volatilizou-se. Não sei bem o que queria dizer dos novos e interessantíssimos vestidos que emagrecem as mulheres e lhes emprestam um outro ritmo, uma outra beleza. Sei apenas que eles são o diabo, como os amigos. Ele repara a certa altura que as ruas estão invadidas por boinas no começo de inverno. As boinas chegaram e começaram a substituir a moda do chapéu cloche, o chapéu exíguo, modelando a cabeça e esticando furiosamente os cabelos. E mais tarde, o chapéu capacete, que deixa a testa de fora e esconde o pescoço. Olha, parece um cara do ramo da moda falando. Um amigo que com ele conversava atacava a boina. Ele a defendia. A boina é a cor, a luz, o movimento e a alegria. Se empresta a todas as moças um ar de colegial, é porque as torna mais moças ainda. E, portanto, não há gorro melhor do que esse. Ainda estou para conhecer vestido mais alegre, dançante e musical do que certo vestido preto das minhas relações. Vestido que só ele dava para tornar feliz todo o bairro de Santo Antônio, onde reside a sua e nossa dama. Folheando ontem um jornal paulista, encontrei alguma coisa que me chamou a atenção e que me parece constituir assunto da mais evidente utilidade para as leitoras em geral. O Joni Kep. Transporto para essas colunas alvoroçada, essa descoberta. Por Joni Kep se entende um chapéu gorro, primo e irmão da boina, mas diferente da boina, que tem a particularidade fregoliana de se transformar em muitos e diferentes chapéus distintos. A moça adquire o Joni Kep. Recebe uma ligeira explicação técnica sobre o seu manejo, estuda-o a cada dia e terá um chapéu novo baratíssimo. Não há nada mais elástico do que o filtro do Joni Kep, que se curva a todos os caprichos de uns dedos de mulher. Ele é grave ou ingênuo, correto ou amolecado, misterioso ou simples. Não tem forma nem opinião. É, enfim, um chapéu que convém a todas as mulheres. Ele apanha no noticiário uma história de uma mulher holandesa que, circulando por uma rua de Amsterdã, subitamente pegou fogo. Dessas coisas malucas que a gente lê no jornal, né? E ele tira a conclusão. Por ser comprido, o seu vestido encostou num palito de fósforos aceso no chão. O cronista imagina que, depois disso, a holandesa passou a usar a barra das sais nos joelhos. Sugeriu que as mulheres passassem a carregar na bolsa, junto com o batom e o estojo de pó de arroz, um pequeno extintor de incêndio. Como cada dia traz o seu desejo e sua necessidade, o cronista imagina uma mulher apropriada para cada dia da semana. Mulheres há que talvez não convenham a calma bonacheirona dos domingos, que foram feitos para as mulheres gordas. São nervosas, finas, rápidas. Precisamente mulheres próprias para as quartas-feiras. E outras, diretas e exatas, são ótimas para começar a semana. Uma semana de trabalho, de lutas e entusiasmo. Mulheres das segundas-feiras. Há também, e é o lado difícil dessa divisão sentimental da semana, as mulheres das sextas-feiras. São mulheres fatais ou cacetes. Sempre terríveis. Vestem-se de marrom e passam sobre a gente como um Studebaker. Pensando melhor, eu proporia seis mulheres para a semana. Em vez de descansarmos no domingo, descansaríamos na sexta, com leituras piedosas e um aviso na porta, fechado para o balanço. Gente, essa leitura aqui poderia ir muito longe, muito longe. Eu estou apenas jogando algumas migalhas aí para ver se alguém se interessa em botar isso em circulação novamente. O Drummond, mais tarde, no Rio de Janeiro, como a gente sabe, cronista às vezes três vezes por semana, ele se ocupou várias vezes da cidade. Outra coisa que poderia ser mais bem estudada, a relação dele com o Rio de Janeiro. Me lembro na mudança de capital, da capital para Brasília, ele fez um poema apaixonado, dizendo que eu fico. Captou muito bem a coisa da vida carioca. Mas nessas crônicas mineiras, é o tempo todo, é uma coisa homologâmica, ele não fala de outra coisa que não seja a cidade. Muito bem, tomara que esses dois livros, que o livro do Alfredo Camaratti e o livro do Drummond possam voltar, possam chegar um dia às livrarias e nos divertir a todos. Muito obrigado. Humberto Fernec, fiel ao tema do ciclo, vinculou minas gerais ao exercício da crônica, como nós vimos. Desnecessário resumir o que aqui foi dito. Mas eu apenas lembraria que ele destacou a propósito dois cronistas, que também seria óbvio, se não fosse o fato de ter nos falado de um Drummond das primeiras crônicas, que não são tão divulgadas como as que o consagraram. E essas primeiras crônicas foram publicadas sintomaticamente sob seu dônimo em Minas. E destacou também um outro cronista, que não é brasileiro, o português, Alfredo Camaratti, que eu confesso que não conhecia, mesmo sendo um professor de literatura. Mas o que me impressionou também foi o rigoroso fundamento na pesquisa e o apoio no texto, como convém, com que ele singularizou o seu texto e, ao trazer esse Drummond e ao trazer o desconhecido Camará, pelo menos em termos amplos, ou pouco conhecido Camará, de crônicas marcadas pelo humor. De um lado, um Drummond já com o embrião de tudo o que ele vai fazer na sua crônica, e o outro, o português, marcadamente centrado na crônica humorística. Associou a crônica de ambos à realidade urbana, em que ambos militaram nesses mistérios. E a sua conferência, conduzida em forma de crônica, me possibilita três reflexões nascidas do uso do cachimbo. Elas se associam ao tema do presente ciclo e à sua fala. A primeira... Na primeira, eu acredito que a crônica é uma modalidade de manifestação que, navegando entre o literário e o não literário, retira a sua configuração da dinâmica do tempo, dos limites do qual se libera, por força da linguagem estética em que se concretiza. A segunda, a crônica faz-se de fatos e comentários do autor sobre a realidade cotidiana, próxima ou distante, mas sempre a partir de um olhar atualizado, que privilegia o fragmento. Nesse sentido, a crônica convive galhardamente com a fragmentariedade da vida urbana, como acabamos de ver, sobre ser assumidamente citadina. Perdão, estou me repetindo. Além disso, ela é crítica. O seu espaço de mobilização é o emocional. As suas marcas fundamentais são a diversificação e a mobilidade. Ela resiste à camisa de força das modelizações teóricas e continua aberta ao rigor da classificação e do conceito. É um gênero fazendo-se ainda. A terceira reflexão não podia deixar de ser. Me permite dizer que, no meu modo de entender a crônica drummondiana, nós estamos diante de um cronista universalizante, que, a partir do cotidiano, centrado na preocupação essencial, puxa a brasa para a sardinha do homem no mundo das pequenas coisas. Eu deixo essas reflexões, carrego essas reflexões comigo, a partir da fala do Humberto, a quem a Casa de Machado de Assis agradece melhorar. Muito obrigado, Humberto, por sua participação. Muito obrigado por dar sentido à minha fala aqui, por amarrar isso aí. E anuncio a próxima conferência do ciclo, que será pronunciada no dia 15 de outubro, próxima terça-feira, no ciclo A Crônica Cidade. Portanto, contendo como conferencistas o Enir Ventura, agora sim falando sobre a crônica Um Gênero Democrático. Teremos também, no dia 9 de outubro, na quarta-feira, ao meio de meia, MPB na BL, com Betânia e as palavras. Está encerrada a sessão. Obrigado. A Crônica Cidade A Crônica Cidade A Crônica Cidade